Estou aqui com o Major Salvião da PMDF e me trouxe um presente de uma Bíblia. Até que tudo bem, né? Olha o tamanho da Bíblia aí. E uma irmã da igreja, a senhora Raimunda, qual é a idade dela? 85 anos. 85 anos, levou um ano e meio para preparar essa Bíblia ali. Mas olha o detalhe aqui, ó. Toda ela, feita a mão, toda ela. E sem querer, olha lá, vou ir aqui, ó. O reino do Messias é pacífico e próspero. Realmente não tem preço aqui. Eu lembro que na fronteira, em Newark, eu fiquei por três anos. Eu levei quase os três anos todos para ler a Bíblia. E ela escreveu em um ano e meio. Lógico, ler, você tem que ler e às vezes reler alguma coisa, porque certas passagens o entendimento não é fácil, né? Mas agora o trabalho da senhora Raimunda aí, de 80 e poucos anos, realmente é fantástico. Ela se deu para que transmitisse ao senhor presidente. E ela está orando por sua vida. Deve pesar uns 10 quilos aqui, ó. Obrigado, Raimunda. Ele sabe o que faz, ok? Até um dia, seus filhos. Tchau, R zijn. Tchau, securing.